Oi gente, na dica da Lu de hoje eu vou fazer um bolo trufado de chocolate branco com coco e algumas raspinhas de chocolate, então aqui eu já tenho o meu recheio pronto onde vocês vão encontrar no canal do youtube trufas, vários tipos de trufas, então aqui eu já tenho um recheio de trufa onde eu vou estar misturando eu tenho 300 gramas de recheio eu vou colocar 50 gramas de chocolatinho raspadinho olha que delícia 50 gramas de coco seco aí eu vou dar uma misturada em seguida vou misturar o chantilly eu tenho aqui aproximadamente 50 gramas de chantilly batido eu vou misturar o chantilly só para poder airar e ficar um bolo bem fofinho um recheio bem cremoso e olha só que delícia e eu estou utilizando para essa receita o nosso chantilly da buraco, o chantilly mais aliás vocês podem fazer ou com chantilly mais ou com qualquer um destes que fica muito bom gente aqui eu forrei uma assadeirinha um saquinho aqueles de congelados né aí eu vou colocar uma camada de bolo eu tenho uma calda que vocês vão encontrar também no canal uma calda de laranja com chocolate vou entrar com o recheio fica muito prático trabalhar desta forma na assadeira viu gente o bolo sai perfeitinho vou vir com a outra camada do bolo mais uma camada de recheio e a outra camada do bolo agora vou deixar na geladeira aproximadamente uma meia horinha e depois vou decorar o bolo gente olha que facinho então quem tiver dificuldade de montar um bolo deixar bem retinho usa essa técnica gente o chantilly está no ponto para alisar o bolo e aí e aí e aí gente olha que dica bacana se vocês quiserem deixar um chantilly mais lisinho ainda dá uma aquecidinha na faca esquentar a água aquece a faca olha como fica lisinho gente aqui só um acabamento com biquinho fazendo esse bolo todo branco aqui para fazer a conchinha vocês apertam para e puxa gente aqui eu coloquei um pouquinho do chantilly no saquinho só para poder fazer um trabalhinho em cima eu acho super bacaninha gente aqui eu vou colocar só um pouquinho do chantilly para fazer uma base eu vou ensinar vocês fazerem uma rosa gente aqui eu vou fazer uma rosa recheada com beijinho eu fiz um beijinho e modelei no formato de coxinha espetei no palito aí aqui eu venho bem aqui debaixo subo para poder fazer o miolo da rosa vocês podem fazer uma rosinha mais aberta e uma rosa mais fechada aqui eu tô fazendo a rosa mais fechadinha depois eu faço uma mais aberta para vocês verem e olha que bonita e agora eu vou com a tesoura a tesoura bem abertinha e coloco aqui no meu bolo olha que lindo que fica e aí 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 Aqui, eu vou borrifar um glitter. Isso é um glitter macarado. Olha como fica bonito no bolo. Aqui pode ser um bolinho de casamento. E aqui na lateral também. Não precisa colocar o alto, é só o pauzinho mesmo. Gente, na dica da aula de hoje, então, foi essas rosas recheadas com beijinho. E eu utilizei o Norcal Xantimais. Norcal Xantimais E aí